Estamos na terceira e última parte desta Praça da Alegria de feriado 5 de Outubro e para vos falar de uma ação que está a decorrer hoje e se estende até domingo que se chama exatamente Mercado de Sabores. Ao meu lado tenho a Nádia Reis. Olá Nádia, bom dia. Bom, ao certo, em que é que consiste? Estamos ao pé de quem produz os produtos nacionais, estamos ao pé de quem confecciona a partir dos produtos, explique-nos. Exatamente, é isso mesmo, Jorge. Hoje começa mais uma edição do Mercado de Sabores, esta é a terceira edição já, que vem no fundo na sequência do evento grande que tivemos em junho, o Mega Picnic Continente, e que de facto é um grande evento de apoio à produção nacional, de apoio aos nossos produtores, essencialmente os membros do nosso Clube Produtores, e de facto é uma grande iniciativa que vem dar a conhecer a transformação dos produtos que vão até à mesa dos nossos próprios clientes. Que chefes estão envolvidos? Este ano temos quatro chefes muito bem conhecidos desta casa, Chef Helio Loureiro, Chef Justa Nobre, Chef Luís Baiana e Henrique Sapsoa. Deram a cara, no fundo, por esta iniciativa, e portanto, hoje, amanhã e domingo, teremos muita animação na alfândega, este ano a iniciativa é em parceria com o Porto.com, e de facto não vai faltar experiência para todos os consumidores e todas as famílias que nos visitarem. Com tantos chefes conceituados, estarão a pensar os telespectadores, vai custar uma fortuna a entrada? De todo. Então? É um custo simbólico, são três euros a entrada, e os bilhetes podem ser adquiridos em qualquer uma das nossas lojas continente, ou no próprio local, neste caso na alfândega, e dentro da alfândega, além dos show-cookings que vamos ter com os chefes, além das provas de vinhos, provas de azeites, degustações dos vários produtos de todos os produtores que vão lá estar, temos também uma novidade, que é precisamente uma área de restauração, onde as pessoas também poderão fazer a sua própria refeição. E portanto, estamos a falar apenas daquilo que resulta do mercado de sabores, daquilo que se consegue a partir dos produtos nacionais. Podem-se adquirir os produtos nacionais que já estiveram também a ser mostrados no Mega Picnic? É, no Mega Picnic nós demos um bocadinho a conhecer a origem, não é? É mesmo. De onde é que eles nascem, e no mercado de sabores os produtores têm os seus próprios produtos à venda, e as pessoas poderão perfeitamente, além de degustar, adquiri-los, obviamente. Também adquirir, produtos de ótima qualidade. E 100% nacionais, e é uma excelente oportunidade, acima de tudo, por um lado para os portugueses poderem estar em contacto com os produtores, e por outro lado também proporcionar uma experiência, um custo perfeitamente simbólico, num contexto que vivemos. Claro. Os horários? Os horários, hoje, começa às 3 da tarde e vai até às 10 da noite, amanhã e domingo, das 10 da manhã às 10 da noite. Na Alfândega do Porto. No fim de semana seguinte será depois em Lisboa. Exatamente. Vamos para o Pavilhão Atlântico. Nádia, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigada. Nesta iniciativa, muito tarde de sabores, que a RTP também está a apoiar.